E aqui nós temos, vamos falar um pouquinho a respeito do efeito de ressonância. O efeito de ressonância, na realidade, ele foi proposto por conta de algumas observações experimentais, por conta de alguns dados experimentais. Então, algumas moléculas, elas não podem ser representadas por uma única estrutura de Lewis. E aqui eu coloquei dois exemplos para vocês, que é o íon nitrato e também o benzeno. O íon nitrato, na realidade, o NO3-, ele pode ser representado por três estruturas diferentes. E por que nós observamos isso? Por conta de um dado experimental. Na realidade, se nós observarmos aqui, por exemplo, a primeira estrutura, só para vocês acompanharem comigo. Então, acompanhando aqui na setinha, nós temos uma ligação simples, uma outra ligação simples, e uma ligação dupla com um terceiro átomo de oxigênio, ou melhor, uma ligação coordenada, melhor dizendo aqui, com um terceiro átomo de oxigênio. O que acontece na realidade? O comprimento dessas ligações, ele não representa nem o comprimento de uma ligação simples, nem de uma ligação dupla. Ele representa valores intermediários entre elas, e eles são iguais, o comprimento dessas ligações. Esse é um ponto interessante. A energia também envolvida nessas ligações é exatamente a mesma. E nós deveríamos ter energias diferentes, se nós estamos falando de ligações simples, duplas ou coordenadas, por exemplo. A energia envolvida na ligação deveria ser diferente. Só que os dados experimentais nos mostram o quê? Que o comprimento dessas ligações são todas iguais, e além do comprimento, a energia também é igual. Ok? Então, isso significa o quê? Que nós temos um efeito chamado de ressonância. Então, esse elétron que compõe a dupla ligação aqui na realidade, ele está deslocalizado, né, como se ele estivesse em movimento aqui na estrutura, trocando de posição, né? A ressonância na realidade, as estruturas, né, ou melhor dizendo, as substâncias, moléculas ou íons que apresentam essa característica, nós não temos um único arranjo, ok? Que apresenta, que representa, melhor dizendo, essas fórmulas estruturais. Então, na realidade, nós representamos essas estruturas por mais de um arranjo, e aí nós temos, digamos assim, a fusão dessas estruturas, que representaria um arranjo único, com características intermediárias entre elas. Então, o que isso significa? Nós temos a presença de elétrons deslocalizados, Então, é como se os elétrons estivessem em movimento, trocando de posição constantemente, como se essa ligação representada pelo duplo tácio, ela estivesse trocando de lugar, né, à medida que nós vamos ter na formação aqui. E isso faz com o quê? Isso distribui esse caráter dessa ligação dupla, né, do ponto de vista de energia, por toda a molécula. E aí, cada uma dessas ligações vai ter valores de energia intermediário, quando nós comparamos a ligação dupla com uma ligação simples. E a distância entre os elementos aqui também apresentam valores iguais e intermediários entre os previstos por uma ligação simples e uma ligação dupla. Lembrando que nós representamos o duplo traço também por uma ligação coordenada, porque a energia envolvida é a mesma de uma dupla ligação. Um outro exemplo muito característico do efeito de ressonância é a estrutura do benzeno. No benzeno, nós temos seis átomos de carbono. Esses átomos estão ligados em ciclo com ligações duplas alternadas. Normalmente, nós representamos a estrutura do benzeno dessas três formas aqui. Então, a dupla, se vocês observarem nas duas primeiras estruturas, elas estão em posições invertidas. E essa outra estrutura é o que nós chamamos de híbrido de ressonância. Então, o que acontece, basicamente, no benzeno? Nós temos, na realidade, a ligação entre os átomos de carbono. Elas ocorrem formando uma dupla ligação. Então, nós temos duplas alternadas. E o que acontece? Se vocês observarem, esse átomo de carbono que eu estou marcando aqui com o mouse, ele está ligado ao carbono vizinho, pelo que nós chamamos de ligação sigma, que seria a sobreposição dos orbitais, formando essa primeira ligação aqui. E nós temos a segunda ligação, que vai originar a ligação dupla, que seria formado pelos orbitais, que nós chamamos de orbitais p, que estão nessa posição paralelo, que está representado aqui nesse segundo desenho. Então, se vocês observarem, nós, basicamente, temos todos os átomos que compõem a estrutura, estão realizando ligações duplas. E para formar essa segunda ligação que acompanha a dupla, que é o que nós chamamos de ligação π, na nossa aula de quinta-feira, nós vamos detalhar melhor o que seriam as ligações sigma e π, mas só para vocês terem uma noção do efeito que ocorre aqui. Na realidade, a estrutura do benzeno seriam esses dois desenhos que estão representados aqui, num único só. Então, isso que vocês teriam que imaginar. Eu simplesmente coloquei dessa forma para facilitar um pouco a visualização. Então, esses elétrons que compõem a ligação π, que na realidade estão nesses orbitais, que estão aqui em paralelos na estrutura, representado aqui com esse rosinha mais claro, o que está acontecendo? Esses elétrons, eles podem se deslocalizar na estrutura. Ou seja, eu tenho um elétron que está nesse orbital formando a dupla, de repente esse elétron, ele pula para o orbital seguinte, e consequentemente nós vamos tendo esse fenômeno, de modo que esses elétrons vão transitando de um orbital para o outro, gerando esse fenômeno, esse efeito de ressonância. Então, o que acontece no benzeno, se nós observarmos, se ele tem ligações duplas alternadas, então eu teria uma ligação simples, uma dupla, simples dupla. Ele não deveria ter essa estrutura hexagonal, porque a ligação simples e as ligações duplas não têm o mesmo comprimento. Mas os dados experimentais mostram que ele apresenta exatamente essa estrutura hexagonal com todas as ligações com o mesmo comprimento. Então, na realidade, esse efeito do elétron deslocalizado, que ele vai migrando de um orbital P para outro, é o que vai gerar esse efeito de ressonância na estrutura. E isso, do ponto de vista de propriedades do benzeno, faz com que ele tenha propriedades muito diferentes do esperado. Porque, na realidade, a dupla ligação nos compostos orgânicos é o que causa uma certa instabilidade e, com isso, a molécula passa a ter maior reatividade, que é decorrente da posição dos orbitais P formando a ligação Pi. Agora, o benzeno não. Como ele apresenta essas ligações duplas alternadas, ele reage de uma outra forma, e não necessariamente com o rompimento das duplas ligações. Então, a presença dessas duplas ligações alternadas é o que gera essa estabilidade na estrutura do benzeno. Então, basicamente, o efeito de ressonância está relacionado com o quê? Nós temos os orbitais P em paralelos, que é o que vai formar a ligação Pi, e como todos os átomos nós temos um desse orbital aqui em paralelo, esses elétrons vão transitando de um orbital para o outro, e é isso que vai gerar esse efeito de ressonância. É como se essa ligação dupla tivesse, ao mesmo tempo, em toda a estrutura, distribuísse esse efeito por toda a estrutura. E o comprimento dessa ligação é um valor intermediário entre uma ligação simples e uma ligação dupla. E aí nós temos, como consequência, essas características diferenciadas do benzeno, que é decorrente do efeito de ressonância. Portanto, nós podemos representar a estrutura do benzeno dessa forma, como com as duplas nas posições invertidas em relação à primeira estrutura, e também podemos representar dessa terceira forma. Essa terceira forma é o que nós chamamos de híbrido de ressonância, ou seja, ela é uma estrutura, na realidade, intermediária entre essas duas. Então, esse ciclo, na realidade, que está mostrando aqui, é como se fosse a representação desse giro dos elétrons, formando, gerando, melhor dizendo, esse efeito de ressonância. Na aula que vem, pessoal, nós vamos falar a respeito da formação da ligação covalente, por meio da teoria de formação da ligação por meio da camada de valência. E com isso nós vamos ver que, basicamente, uma ligação covalente, ela é resultante de pares de elétrons, da formação de um par de elétrons. E aí nem sempre tudo vai se encaixar à regra do octeto. Então, nós vamos, na quinta-feira, nós vamos começar a enxergar a ligação de uma maneira um pouco diferente. E nós vamos falar dos tipos de ligações, que é a ligação sigma e pi, que é exatamente o que a gente está discutindo aqui nessa estrutura do benzeno. Nós temos a primeira ligação carbono-carbono, que é do tipo sigma. Os orbitais, na realidade, eles se sobrepõem. E nós temos as ligações pi, que é formada pelos orbitais p em paralelo, que é o que vai gerar a insaturação, a ligação dupla na estrutura. Então, na quinta-feira, a gente vai detalhar um pouquinho melhor esses tipos de ligação, como que a ligação realmente se forma, ok? Mas aqui é só para vocês terem uma noção da importância dessas estruturas de ressonância. Isso gera alguns efeitos especiais aí na estrutura das moléculas. Aqui tem um exercício para vocês. Na quinta-feira, nós começamos a aula resolvendo esse exercício. E é um exercício, na realidade, que fala do ozônio. O ozônio da estratosfera, que é o O3, tem uma contribuição importante para a vida na Terra, porque ele absorve a radiação ultravioleta prejudicial do Sol. Sugira duas estruturas de leuis que contribuam para a estrutura de ressonância da molécula de O3. Os dados experimentais mostram que duas ligações têm o mesmo comprimento. Então, na realidade, na estrutura do ozônio, nós temos três átomos de oxigênio e as ligações envolvidas entre esses três átomos apresentam o mesmo comprimento. Então, lembram, a ressonância, na realidade, ela está relacionada com observações experimentais. Então, são modelos propostos para explicar observações experimentais. Então, dados experimentais mostram que as ligações envolvidas na formação do ozônio apresentam o mesmo comprimento. Então, isso significa que o efeito de ressonância acontece. E aí, o exercício pede para vocês proporem duas estruturas possíveis para a molécula de O3. E na semana que vem, na quinta-feira, nós conversamos sobre exercícios, sobre a resolução deste exercício. Lembrando, pessoal, que nós realmente só aprendemos praticando. Então, é interessante que vocês façam exercício, façam resumos da aula, enfim. É interessante que você pratique, seja por forma de exercício, por forma de resumo, por forma de desenhos. Mas é sempre importante que vocês pratiquem, fazendo um esquema, seja lá o que for. Mas é super importante praticar. Sem praticar, não temos aprendizado. Tá bom? Pessoal, aqui nós temos um resumo, ok? Dos tipos de ligações que nós conversamos até o momento. Então, nós falamos da ligação metálica. Na ligação metálica, obviamente, ocorre entre os metais. Nós temos a formação, digamos assim, ou melhor dizendo, nós temos a explicação, as características dessa ligação, é baseado no modelo mar de elétrons. Então, é como se nós tivéssemos diversos átomos empilhados, como se fosse uma pilha de laranjas, por exemplo. Esses átomos estão na sua forma cationica e os elétrons estão livres, transitando todo por essa estrutura. As características dos metais, basicamente, brilho, condução de eletricidade, pontos de fusão extremamente elevado, são maleáveis e dúcteos, ok? Podem formar ligas. A formação da liga, na realidade, que são misturas homogêneas de dois ou mais metais. Como que a liga são formadas? Nós temos dois tipos de liga, que são as ligas substitucionais e intersticiais. Ou seja, o elemento vai se encaixar em espaços vazios que nós temos na estrutura do metal. Se esse espaço vazio for um espaço decorrente da própria estrutura do metal, ele é um interstício. E aí, é um elemento de menor tamanho que vai se encaixar nesse interstício. Ou, se for decorrente de um defeito, nós chamamos de vacância. E aí, nós temos a formação das ligas substitucionais. Tudo isso nós falamos em aulas posteriores, ok? E aí, aqui, o que nós temos, né? A ligação iônica, que é a formação, que é a ligação entre metais e amitais, que ocorre por meio da transferência de elétrons, para que ocorra estabilidade. Substâncias que apresentam essa característica, esse tipo de ligação. Tem alto ponto de fusão, são quebradiças e geram soluções condutoras. E aí, nós temos a ligação covalente, que é a ligação decorrente da junção, melhor dizendo, de elementos que precisam receber elétrons e, consequentemente, nós temos o compartilhamento. E, já na ligação coordenada, ela é decorrente do compartilhamento de um par de elétrons, que não é ligante, vamos dizer, um par de elétrons livres, ok? E, basicamente, o que nós temos em relação às substâncias formadas por ligações covalentes, que é o que nós falamos hoje, é a geração de moléculas. E as moléculas, para que nós possamos falar um pouco das propriedades das moléculas, nós temos que entender a geometria e também as interações intermoleculares. Temos uma aula sobre isso, ok? Estou vendo que o Matheus aqui fez uma pergunta a respeito da ligação de Van der Waals, né? Na realidade, esse tipo de interação, melhor dizendo, é um tipo de interação intermolecular. Então, quando nós temos moléculas, o que nós temos que levar em consideração? Primeiro, essa molécula, ela é polar ou apolar? Então, esse é um dos pontos aqui fundamentais, né? Então, se nós temos, por exemplo, o gás oxigênio, o O2, eu tenho dois átomos de oxigênio que estão ligados, ok? E esses átomos de oxigênio, na realidade, estão ligados por ligação covalente. E o que acontece? Nós temos um parâmetro que é chamado de eletronegatividade. Como nós temos dois elementos iguais ligados, nesse exemplo que eu estou dizendo que seria do oxigênio, ok? Como nós temos dois elementos iguais ligados, a eletronegatividade de cada um deles é exatamente a mesma. E o que é a eletronegatividade? É a tendência do elemento de capturar elétrons. Essa seria a definição. Então, nós temos dois oxigênios ligados e esses oxigênios estão ligados por ligação covalente. Então, eles estão compartilhando elétrons. Esses elétrons que estão sendo compartilhados, melhor dizendo, como a eletronegatividade é igual, os elementos são iguais, eles ficam exatamente na mesma distância dos dois elementos. E isso vai gerar uma distribuição de carga uniforme na estrutura. Diferentemente da água, por exemplo, que nós temos o oxigênio ligado ao hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, consequentemente, o elétron se desloca para mais perto do oxigênio em relação ao hidrogênio. E aí, nós temos uma carga parcial positiva, onde está localizado o hidrogênio, perdão, e uma carga parcial negativa, onde está localizado o oxigênio na estrutura da água, ok? Na estrutura do oxigênio, do O2, nós não observamos essa diferença de eletronegatividade. Então, isso significa que as cargas estão bem distribuídas na estrutura e essa molécula vai ser apolar, ok? Só que as interações intermoleculares, elas existem em todas as moléculas. Mas nós precisamos verificar a diferença de eletronegatividade, a geometria, para entender um pouco melhor. Quando nós temos moléculas apolares, basicamente, o tipo de interação que vai existir entre essas moléculas são as ligações de Van der Waals ou também ligações de London, é a mesma coisa. Vocês podem encontrar aí com nomes diferentes, tá? E o que seria essa interação de Van der Waals? Ela é característica de moléculas que são apolares. Então, o que acontece? Se nós pensarmos assim, a grande maioria das substâncias apolares, principalmente moléculas pequenas, elas estão disponíveis nas nossas condições aqui normais no estado das Ozo. Então, por exemplo, o oxigênio, cloro, nitrogênio, todas são moléculas pequenas e moléculas apolares. O que significa? Se elas são apolares, a força de atração entre uma e outra é muito fraca, ok? E por isso que elas existem no estado gasoso. No estado gasoso, as moléculas estão completamente distantes. Mas o que acontece? Vamos imaginar que eu tenha o oxigênio, que é o exemplo que eu coloquei, uma molécula apolar, e eu aplique pressão. Então, pode ser num cilindro, vamos imaginar que esse gás oxigênio está num cilindro, e eu aplique pressão nesse sistema. Se eu aplicar pressão, eu estou comprimindo, e consequentemente, forçadamente, eu vou fazer com que essas moléculas de oxigênio se choquem. É como se eu estivesse aproximando essas estruturas, se a gente imaginar o estado gasoso, as moléculas estão distantes, ok? E desordenadas. Então, eu comprimo esse sistema, e forçadamente essas moléculas se aproximam e se chocam. Quando essas moléculas se chocarem, o que vai acontecer? Nós não podemos esquecer que nós temos nuvens eletrônicas na estrutura. Então, a estrutura molecular, eu tenho dois átomos de oxigênio, e eu tenho vários elétrons aqui compondo essa nuvem eletrônica na estrutura. Quando essas moléculas se chocarem, o que vai acontecer? Essa nuvem eletrônica de uma molécula vai entrar em contato com a outra, e aí nós temos uma força de repulsão. E aí, o que acontece? Numa estrutura molecular, numa molécula de oxigênio, os elétrons migram para uma dimensão da estrutura. E essa dimensão onde ocorreu a migração, ela fica negativa. Consequentemente, o outro lado da estrutura fica positivo. E aí, isso vai ocorrendo com várias moléculas de oxigênio, e aí essas moléculas vão adquirir uma carga ali, por conta desse choque, ok? Então, eu vou ter uma região com uma carga fraquinha negativa e uma carga fraquinha positiva. E são essas cargas que vão fazer com que uma molécula comece a atrair a outra, e aí eu comprimindo esse gás, ok? Se eu comprimir esse gás e esse choque acontecer, consequentemente eu consigo liquefazer, né? Se esse fenômeno acontecer, eu consigo promover a liquefação desse gás, por exemplo, né? Então, isso é decorrente do quê? Dessas interações de Van der Waals. Então, o que seria a interação de Van der Waals? Ela é uma distorção da nuvem eletrônica. Então, quando essas moléculas se chocam, essas nuvens eletrônicas entram em contato e se distorcem. E então, o que acontece? Eu tenho uma força de repulsão, os elétrons vão para uma direção, essa direção fica negativa, e a outra parte da molécula fica positiva. E aí, isso vai acontecendo com várias moléculas, e você vai tendo a atração de uma por outra, tá? Basicamente, seria isso as interações de Van der Waals, ok? Então, geralmente moléculas, né, que são apolares, principalmente moléculas pequenas, são encontradas no estado gasoso, porque são interações entre moleculares muito fracas. Então, eu preciso ter um choque entre as moléculas para que ocorra essa interação. Quando nós falamos de hidrocarbonetos, por exemplo, substâncias orgânicas, o que acontece? Normalmente tem aquelas regrinhas, né, quanto maior a cadeia, quanto mais ramificado, existem algumas regrinhas, mas se a gente pensar, o que acontece? Quando eu tenho uma cadeia carbônica, eu tenho carbono e hidrogênio, então a estrutura é basicamente apolar, ok? E aí, consequentemente, se essa estrutura, ela é apolar, o que que acontece? Quanto maior for a molécula, quanto mais volumosa for essa molécula, maior vai ser a superfície de contato dela, maior vai ser a distorção dessa nuvem eletrônica. Então, por isso, quando nós temos, por exemplo, eu tenho butano, pentano, hexano, né, está aumentando o número de carbonos, uma molécula linear e aumentando o número de carbonos. Quanto maior o número de carbonos, mais volumosa é a molécula, maior vai ser as interações de Van der Waals, porque a distorção da nuvem eletrônica é maior. Se eu tenho moléculas com o mesmo número de carbonos, mas uma estrutura linear e a outra ramificada, a estrutura linear vai ter uma área superficial maior, uma superfície de contato maior, consequentemente, a distorção da nuvem eletrônica é maior, e aí você vai ter uma interação mais forte, né. Mas sempre que nós temos as interações de Van der Waals, basicamente, é o que explica as interações predominantes em moléculas que são apolares, ok? E ela é decorrente da distorção da nuvem eletrônica. Espero ter ajudado, Matheus, em função aí do que você acabou de perguntar. Nós temos uma aula no canal, tá, sobre interações intramoleculares, nós falamos um pouquinho de todas elas, tá, não só da interação de Van der Waals, como também as forças de interações de hidrogênio, de pólo, de pólo, nós falamos um pouquinho sobre todas elas, e também temos bastante exercícios. Então, vocês podem consultar essa aula, basicamente, para que vocês entendam a propriedade das substâncias formadas por ligações covalentes, tem que entender geometria molecular e forças intermoleculares. Isso é um fator importante, tá? Então, as propriedades das moléculas são decorrente do tipo de interação intermolecular que existe nessa molécula. Então, é super importante esse ponto.